De viadinho, cadê aquele sorrisão pra alegrar o dia? Aquele sorrisão de que mamamuita pica. Esses são os melhores, velho. Não vou rir mais também. Esses são os melhores, velho. Vocês não sabem brincar, pô. No final da frase sempre tem uma pegadinha. Tá afim de ganhar skins da forma mais simples? Acesse o forcedrop.gg Melhor site para aberturas de caixas. Lá você pode abrir caixas baratinhas e ganhar skins de valores altos. Entre e use meu código MANIA em sua recarga e ganhe 25% de bônus. Link na descrição. Amor, vou quicar um aqui, amor. Fica esperto, mano. Fica esperto. Vai ser agora. Porra, mano. Agora com quem eu vou quicar? Atirei o pão no gato, mas o gato não morreu. Eu dou na chicagá de você. Se admiro, admiro o que o gato fez. Miau! Puta que pariu, mano. Sobou pra você, nego, velho. Foi assim que foi. Entra, bandida. Não, Eric. Um L pode citar. Mais uma ligação, mais um L. Não, pode citar. É, o cara é do Astralis, deve ser o oitavo jogador. Tava L, esse é o oitavo jogador do Astralis, o Lan. Tava L, né? Tava. Um X1. Um X1? É, e o cara tava no L. O cara tava no L, viu? Tem mole? Tem mole? Não, a gente não vai fazer isso. Tem mole, tem mole. Boa, H, 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 H. Não, humilhou, humilhou. O mole matou. Ficou vivo ainda, God, 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 God. Que clutch é isso, é louco. Esse clutch aí você não perde, tá? Vai descer aí, viadinho. Aí outro você tá virando. Eu vou dar um que é outro nele. Depois. Você quer uma dica, viadinho? Você quer que eu dou uma dica pra você? Com certeza, nossa. Pode te dar certo. Beleza, 120. Aqui ó, quando você tiver na B, você pega essa posição aqui e deixa eles virem, tá ligado? Porque você vê o pézinho deles primeiro do que eles vêem você. Aí você começa a dar tiro neles primeiro do que ele. A ver não. A ver não. A ver não. O que? Eu tô mirando na frente, tá? Passou um pulsão, o KN. Caverna. Entra na B, Cucu. Abastece nesse... Tá aqui patente, viadinho. Eu tô prata 1 já. Você começou a jogar há quanto tempo? Ah... Faz uns 2 anos, quase 3. Entendi. Joga com ela aí, velho. O que é isso? O que é isso? O nome da minha mulher, velho. O nome da minha mulher, né? Deixa a cara pra operar, deixa a cara pra operar. Caraca. Dá uma olhada aqui. Aí, galês. Valeu pela moral, viu, mano? Não, a Luvinha... Obrigadão mesmo, viu, mano? E parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Eu te sigo lá na Twitch. Sempre que... Que posso, tô assistindo você lá, viu? Parabéns pelo seu trabalho, mano. Peguei o L. Nossa! Tem bala, ônus. Mercado pulou? Só o baitzinho pra você. É, comi o bomb. Opa! Hoje dei, cara. Hoje dei, meu passa. Hoje dei, meu passa. Levanta, vai. Ei, galês, pra você é essa, meu passa? Tamo junto! Não! Ai! Dois varandas, rápido aí. Aflão, engorda. Ai! Bê-me, bê-me. Tô entrando com o Polo, já vi, mano. Vou ter um B. Bombeiro tem, mano. Cadê o B1? Só se tiver na casa. Ó, tem um, tem um. Esquitei dando tiro. Caiu o escado, eu acho. Ai, tá aqui. Tá aqui perto. Tá aqui perto. Ok, foda. Ele deu strafe e não apareceu mais. Valeu. Acho que ele não me viu, não. Vale, tá aí. Dois, 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 dois. Três. Morre. Tô vendo, tô vendo, velho. Ai, o B1 já tem? Pode ter. Tá, meu, tô vendo. Olha, 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 olha. Tô vendo. 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 Mas, às vezes, eu jogo pra brincar. Por exemplo, quando eu tenho que jogar com... Jogar com o Fer. Por exemplo, eu tenho que jogar MM, né? Porque a GC, ele não aguenta. Ah, e eu imagino que ele deve zoar demais também, né? Ele não aguenta jogar na GC. Eu lembro que uma vez eu fui jogar lá e só pedrada na cara. É impossível. É impossível, cara. O Fer é um cone, né? Depende. Se você dar uma AWP na mão dele, ele é. Entendi. Você tá bravo, mano? Você tá bravo? A galera falou que você tá batendo na mesa aí, sei lá. Tem a galera que não tinha que falar que você tá puto batendo nas coisas aí, velho. Não, sério, velho. Tem um dinossauro aqui, velho. É assim, ó. É assim, ó. Você tá bravo, mano? Você tá bravo, mano? Não. 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 Não precisa de alguma coisa. Eu tô aqui, tá, bebê? Morri. Morri. Morri por sua culpa, porra. Tá bravo? Eu tô bravo. 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 Vai se fuder, velho. Vai se fuder, velho. Por tocar na sua mão, o cara apareceu e me matou, velho. Não fica bravo, velho. Não fica bravo, velho. Eu não tô bravo. Entrou um dinossauro aqui, velho. Porra, vai tomar no cu. Vai se fuder, velho. Por isso que ela não senta do meu lado, velho. Vai me tocar na sua mão, velho. Vai tomar no cu. Porra. Fode, velho. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, velho. Tentando jogar o jogo aqui na seriedade, velho. Na disciplina. Vai se fuder, velho. Aí. Vou falar outro bastidor aí. Aqui, eu ainda era meio pá, né? Porque, mano, tinha saído do time. Não é aquela torcida... Pô, não torcia pros caras, tá ligado? Tipo, os caras me tirou, pá. Mas aí, quando os caras ganham aqui, eu vi o Fer chorando. Eu falei, porra, mano. Da hora pra caralho, tá ligado? Porque o Fer, mano... O Fer é muito da hora, tá ligado? E quando, mano... Eu chorei junto, velho. Tio, mano. O Fer, mano. Cê é louco. Muito bom.